E aí galerinha eu vou furar aqui minha Esqueci o nome Ó Vazinho de botar planta Que eu quero mudar uma Uma flor ali Ela não vem pronta não ó Tem que fazer Tá vendo? Aí galerinha me lembrei o nome É caqueira E foi cara viu Ó 8,50 Desse tamanhinho ó Diz aí quanto é na cidade de vocês Se é mais barato do que aqui Caríssima viu Mas ali tá assim ó Chovendo bastante hein Tem que deixar estiar pra poder ir pegar ali A muda pra nós botar aqui Nessa nossa caqueira Coisa linda ó Vai ser daquelas ali ó Sendo que é Na cor vermelha Olha só galerinha Como é linda minhas plantas Olha que coisa mais linda Essa daqui é vermelha Um tipo de vermelho Essa daqui como vocês podem ver É rosa E tem umas Tipo amarela com rosa Tá vendo que coisa linda Essa daqui galerinha Já fiz a muda Já mudei ó Uma folhinha só Que minha cunhada me deu ó Como tá bem pegadinha E essa daqui é branca né Agora Tem um matinho aqui Outro dia eu faço uma faxininha aqui Agora a gente vai plantar Nessa caqueira nova que eu trouxe da rua né Olha Aqui tem uma amarela e tem uma vermelha aqui Eu trouxe duas folhinhas de cada Só que eu vou plantar um pé Dessa amarelinha Ou é rosa sei lá Vermelha né No caso Olha como ela tá Olha a raizinha dela Vou plantar duas cores Porque eu sou dessas galerinha Eu gosto de Colorir mesmo o ambiente Vou plantar duas cores E vou pegar uma folhinha dessa aqui ó Olha que coisa mais linda rapaz Toda enraizadinha ó E vou tá colocando aqui ó Aí quando elas crescerem Que tiver Já botando as flores Vai ser Colorida né Vai ser amarela e vermelho Esse aqui tem um tipo de vermelho E tem um tipo de amarelo Eu acho que a amarela é essa daqui A vermelha é essa Esse vermelho aqui É diferente dessa outra aqui ó É diferente dessa E é diferente dessa daqui Vai ser outro tipo de vermelho sabe Vai ficar uma coisa mais linda E aqui galerinha ó Os botões ainda não abriram viu Tá bem Quase no ponto de abrir Mas ainda não abriu ó Coisa mais linda Olha como tá o jardim Florida ó Que coisa mais linda né galerinha Aí galerinha Ó Aqui eu vou fazer uma faxina logo logo Já tá merecendo aqui Tem as amarelas né Tá mostrando essa aqui pra vocês Olha que coisa linda Tá vendo? Tá muito linda aqui o jardim E aqui eu vou fazer uma faxina logo logo também E aqui eu vou comprar outra caqueira Pra esses dois aqui Aqui vai ser É Flores de toda cor Eu não sei o nome dessa flor não Nem sei o nome dessa daqui ó Eu só sei que eu tenho aqui plantada E acho linda E Vou plantando aqui né Mas pra dizer o nome assim a vocês Eu não sei não viu Olha que linda aqui ó Essa daqui se eu não me engano É flor de maio né Se eu não me engano Já tá Botando aqui ó Os botãozinhos Logo logo ela vai florir Precisando de uma faxina também aqui ó Tem que tirar isso aqui tudinho Pra nos sugar a força da nossa planta né Olha pra isso aqui ó Deu uma estiadinha agora galerinha Aí eu Consegui encher ali o bolho de De terra E plantar né E aqui também já tá precisando de uma terrinha Pra Dar uma chegadinha de terra Aqui na minha planta aqui ó É umas plantas muito fácil de De pegar né Uma maravilha Agora aqui só botou um botãozinho Mas aqui galerinha Vem vários botão Aqui vem vários botãozinhos No dia que eu fui comprar essa planta Foi 25 reais Tinha uma branca lá Essa daqui é rosa Tinha uma branca Uma branca galerinha Mas Naquele momento eu tava sem dinheiro né Aí eu só consegui comprar essa Mas é muito linda Essa planta aqui é muito linda viu E muito bom Elas são boas de pegar Pega rapidinho Aí essa daqui galerinha Eu vou tirar daqui Porque aqui cai muita água Vou tá colocando aqui nesse lado Ó Eu faço assim ó Vai ficar um pouquinho escondida aqui Mas não tem problema não Pois é isso galerinha ó Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Se vocês gostar Deixa aquele joinha Aquele like Ó Essa daqui tá Pode ser né Porque essas plantas aqui Elas não gostam muito de água não Ó Né Ela é mais Gosta mais de Sombra né Se você gostar Deixa aquele joinha Aquela dali é branca ó Olha que linda Essas daqui Eu vou ter que comprar Uma caqueirinha Também pra essa daqui Mas como vocês viram Caqueira aqui É muito cara né Então Só Quando eu Olha já tá botando A florzinha aqui ó Outra Tá nascendo outra né O filhote Quando eu for Pra garanhuns É que eu vou comprar Umas caqueirinhas lá Porque lá é mais em conta né Do que aqui Tá precisando De uma faxininha aqui Mas depois eu vou fazer Tá certo galerinha Quando eu fizer Eu mostro pra vocês Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Obrigada